Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar mais um passo a passo para vocês dessa linda caixa que a técnica sabe chique. Olha, todas vamos fazer o estêncil, colar as pérolas, usar os apliques, ó, todinho, usar o guardanapo, usar a renda, colocar aqui, ó. Nós vamos utilizar todas essas apliquezinhos aqui, todos esses detalhes, que é essa técnica que utiliza todas essas peças. Eu vou dar materiais para vocês, que vocês têm que utilizar, que são estêncil, o guardanapo, a pérola, a renda, os apliques de resina, os apliques a laser, um colar de pérola, usar o que eu tenho até em casa, e a tinta goma laca indiana, termolina, a base para artesanato, a tinta PVA cintilante rosa antigo, a tinta decor fix, acrílica fosca branca, a tinta acrílica cintilante PVA branca e a tinta cintilante verde hortelã, a nossa cera em pasta iridescente e a cola pano. Esses são todos os materiais que a gente vai utilizar. Então vamos começar com o nosso passo a passo? Eu vou deixar a caixa aqui do lado e vou pegar a caixa que nós vamos passar primeiramente a goma laca indiana. Passei uma demão de goma laca indiana, por um pouquinho aqui, lembrar que a goma laca não é a base de água, é a base de álcool, então o pincel não pode colocar na água, tá? Então eu vou passar inteirinha, tanto dentro como fora, porque essa caixa é todinha branca e quando é branca a gente tem que fazer uma preparação diferente, porque a madeira já é escura, então a gente tem que preparar. Então aqui eu já passei, já secou, vai secar muito rápido também a goma laca. Então aqui também, eu trouxe já uma preparada já com a goma laca, já lixada também. Porque nós vamos passar agora a base para o artesanato, já como já está lixada, vamos guardar essa tinta aqui, que o cheirinho de álcool fica perto da gente, né? Então o que eu vou passar? Depois da goma laca, eu vou passar a tinta, a base para o artesanato. Só depois eu passar a Decor Fix. Vou pegar o pincel mais largo, quem quiser pode usar o rolinho também, então eu vou pegar aqui e vou passar todinha nela. Eu vou passar umas duas, três de mão, porque eu quero ela bem branca. Dentro eu vou passar só uma de mão, fora que eu vou passar três de mão de branco. Porque dentro eu vou pintar de rosa. Aqui, ó. Então aqui eu vou pintar todinha. Pelo menos uma de mão eu passo de base. Para depois eu ir com o colorido. Para não ficar nada de escuro na minha caixa. Então eu passei aqui, ó, todinha na caixa. Espero secar. Como eu já lixei, então eu não preciso mais lixar. Só uma vez está ótimo. Ainda mais que as caixas redondas não são tão ásperas que nem as outras. Pode ser deixando o menos possível a marca. E lembrar que tem que ser pincel de cerdas macias também, ó. Pode usar o soprador, não tem problema. Então aqui, ó, passei branco, tudo. Vou passar aqui fora, todinha nela também. Ó, passo aqui. Pode passar aqui ou na tampa primeiro. Eu estou aproveitando e passando aqui. Aí passa. Eu não vou passar nela inteira porque eu já tenho uma preparada para vocês que já está seca. Fica até mais fácil para a gente dar uma sequência. Então aqui, ó, ela já está toda branca, ó. Então o que eu fiz? Aqui eu passei o rosa, ó. Aqui eu passei o branco porque na hora de fechar e abrir, ó, para não ficar a marca aqui, ó. Então aqui e aqui dentro eu passei o rosa, ó. Está vendo? Então todinha aqui. Então essa daqui já está pronta. Eu já passei as duas de mão de branco. Passei o rosa. Olha, deixa eu tirar isso daqui. E passei na última de mão, passei a tinta Decor Fix branca. Então essa aqui é a Decor Fix fosca. Eu passei uma de mão. Porque o MDF, ele solta um pouco a tinta amarela que tem na madeira. Então eu vou dar o quê? A cura na madeira para não sair nada de resíduos da madeira, ó. Então ela vai ficar todinha branca. Porque se eu deixar só com a tinta PVA, vai ficar amarelada a madeira. Então você passando a Decor Fix fosca, não vai ficar nada de amarelado na sua peça. E aproveitando, já que eu estou com a tinta branca, eu já pintei as resinas, ó. O cococó, a moldura e as florzinhas. São as três florzinhas que a gente vai usar. Deixa eu colocar aqui, ó. São bem pequenininhas, ó. Mas são lindas, ó. Essa daqui. Então eu vou deixar de lado essas resinas. E como ela demora para secar. E a laser, ó. Eu já passei alguma laca indiana. E eu vou pintar com a tinta rosa antiga, o cintilante, ó. Que é esse daqui. Eu até trouxe já pintado para vocês, ó. Ele vai ficar assim, ó. Então eu pintei o ló e o passarinho. Tá vendo, ó? Já pintei, ó. Duas de mão, tá direitinho. Eu vou deixar de lado, para poder ficar mais fácil para depois a gente fazer. Então aqui já está todinha a caixa pintada de branco, de cor fixe. Então primeiro agora, nós vamos fazer o extenso da parte de baixo da caixa. Eu vou deixar a tampa aqui, tá? Então eu vou fazer o extenso de tirinhas, ó. Então eu marquei seis centímetros de distância, ó. Então eu marquei na volta inteira. Porque eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o extenso aqui. Quem tiver dificuldade, pode colocar. Tá vendo? Tem um risquinho, então eu vou marcar assim para mim, ó. E vou fazer o extenso todinho com o rosa antigo. Então agora eu vou pegar a tinta rosa antiga. Vou colocar um pouco. Lembrar que é pouca tinta. Aqui, ó. Com o pincel batedouro. Vou pegar o extenso. E vou fazer na volta todinha. Eu vou fazer com muito cuidado. Eu vou fazer assim, ó. Com o pincel, ó. Não preciso bater. Vou arrastar. Porque eu vou fazer as tiras, ó. Pouca tinta. É melhor fazer duas vezes um em cima do outro do que carregar para não borrar. Pincel seco. Ó, todinho. Essa é a parte mais trabalhosa da caixa. Como ela é redonda, a gente não tem controle. Tem que ir fazer. Mas se torna até gostoso. E lembrar de ver o risquinho que vocês estão fazendo. Senão você vai chegar lá e vai estar lá embaixo. Tá vendo aqui, ó? Então aqui ele tá fazendo a volta toda. Então eu já tenho uma caixa todinha feita a volta, ó. Aqui, ó. Então eu fiz toda a volta. Nós vamos deixar de lado essa. Porque nós vamos pegar a parte de cima agora. Deixa eu tirar essa. Então aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora colar os guardanapos. Então é esse que a gente tá usando, ó. Cheio de florzinhas, ó. Tá? Lembrar que tem as duas camadas. Tem que tirar as duas camadas para usar. Então tira as duas camadas. Ele vai ficar bem fininho. Então tira as duas camadas. Coloca aqui. E aí que eu já recortei todas. Aí eu vou colocar aonde eu for por todas. Aqui assim, ó. Fazer uma composição. Telas. Aí eu coloco uma aqui. E aí você vai escolher. E como eu vou colar isso? Então eu vou usar para termolina. Esse guardanapo eu adoro muito ele. Então aqui, ó. A gente vai pegar a termolina. Vamos pôr um pouquinho de termolina aqui. Como é branco, então vai ficar bem transparente. Vai parecer que é um papel inteiro. Mas não é. Bem suave. Com o pincel de cerdas macias. Devagarzinho. Se a gente já quer fazer com pressa. A gente acaba rasgando o guardanapo. Coloca. Vai fazer inteiro. Fica lindo. Inteirinho. Aí você vai fazer isso aqui todinho na caixa, na tampa inteira. Então aqui colamos algumas. E eu trouxe a outra tampa já pronta. Então eu vou colocar aqui de lado. Então, ó. Então eu fiz todinha. Assim, ó. Coloquei, fiz a composição, ó. Só que agora eu vou deixar ela de lado também um pouco. Porque nós vamos fazer a parte de baixo. Tá vendo aqui? Aqui na parte de baixo, eu coloquei só de quatro lados. Eu coloquei em todos os lugares. Então eu vou colocar um aqui, outro aqui e atrás, ó. Não tão em cima porque vai a tampa e cobre. Tem que lembrar disso. Então aqui, ó. Vou colocar aqui, bonitinho. Bem suave. Mesma coisa que eu fiz na tampa. Fiz dos quadros. Aí fica assim. Então eu vou deixar ela de lado. Porque agora nós vamos dar sequência pra tampa. Fica aqui. E agora nós vamos fazer o extenso. O extenso nós vamos usar dois tipos. Dá pra ver o modelo, ó. Com a tinta PVA cintilante. Então vamos arrumar aqui. Que eu vou usar agora o extenso com o batedouro. Então nós vamos usar a tinta rosa e o verde. Ó, a tinta verde. Só um pouquinho também porque a gente vai usar pouca tinta. Pra fazer extenso a gente sempre usa pouquinha tinta. Primeiro eu vou usar esse extenso aqui, ó. Que é o rosa. Então eu vou escolher só os detalhezinhos, ó. Tá vendo? Eu vou com ele bem suave. Pouquíssima tinta. Eu vou fazendo bem suave. Porque eu não quero ele forte. Suave, ó. Então ele vai ser rápido. Tá vendo? Em alguns detalhes. Coisa bem rápida. Então eu vou pondo bem onde eu quero. Assim, ela igual tá na mente. Aqui. Aqui também. Porque senão ela vai ficar muito branquela, né? Eu não quero ela tão branquela assim. Se eu quiser ela mais suave. Tá vendo que eu coloquei tinta só uma vez, ó. E vou colocando na tampa inteira. Tô usando mais essa parte aqui. Os relevos. Aonde eu quero. Falta só aqui, ó. Porque eu não quero esse rosa muito forte. Eu quero ela uma caixa mais suave. Aí eu fiz todinha essa parte do rosa. Aí eu vou com esse daqui, que é com o verde. Então eu vou pegar o verde também, bem suave. Eu não vou usar essas florzinhas que tá aqui. Só vou usar esses fiapinhos que eles têm, ó. Só de leve. Pra dar um tom de verdezinho. E o que eu nem limpei o pincel. Tô usando o mesmo tom que tá aqui. Eu vou passar aqui. E vou fazer também em alguns lugares, ó. Coisa bem... Sutil. Nada muito forte. Aí vai ficar de gosto de cada um, né? Que é mais forte, mais claro. Que é mais, menos. Que essa técnica, ela é muito bonita. Usa muita renda. Muitos detalhezinhos. E quem quiser também pode usar foto. Bom, acho que já tá bom. Aí eu acabo de usar o stencil. Aí a gente vai agora enfeitar todinha a caixa. Mas antes de enfeitar, a gente vai fazer os adereços que tem que fazer nela. Vou fazer... Vou pegar os adereços da resina. Por todos aqui, ó. E a laser também. Aqui, ó. Aí eu vou usar a cera em pasta e a tinta rosa. Eu vou pegar um pouquinho só da rosa, ó. Pra fazer tipo uma pátina na resina. Tá vendo, ó? Fazer umas manchinhas nela. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Nas florzinhas, bem pouquinho. Porque eu uso mais... E na moldura. Com o próprio pincel. Aí terminando as molduras, eu vou pegar a cera. Por aqui, ela. Essa não é incolor. É irredicente. Vou pegar um paninho. E vou passar por cima, ó. Que ali vai dar um brilho metálico branco, ó. Mais um pouco aqui. Aqui também. E aqui nas florzinhas. E aqui na madeirinha, ó. Deixa eu tirar daqui, ó. Por cima, ó. Bem suave, ó. Agora, feito isso daqui. Corta isso aqui. Pra cá. Tirar aqui de lado. E agora nós vamos pra montagem. E lembrar uma coisa. Eu fiz estêncio também na parte de baixo. Você pode também fazer na tampa. Eu usei esse daqui, ó. Essa aqui. Grande inteiro. Eu usei o inteiro, tá? Então, eu usei o estêncio também na parte de baixo. Como vocês podem usar na tampa. Então, eu vou deixar isso aqui de lado. Que agora nós vamos pra montagem da nossa caixa. Que é a tampa, né? Então, o que que a gente utiliza? Então, eu vou tirar isso daqui. Eu usei a moldura. Resinas aqui. Deixou tudo pertinho. Pra ficar mais fácil pra gente fazer a montagem. E tem a rendinha. Que eu alinhavei toda ela. Pra fazer na moldurinha. Então, eu trouxe uma já pronta e colada, ó. Pra ficar mais fácil pra gente fazer. Então, eu colei certinho com a cola pano. Então, eu vou colocar ela bem no centro da rosa, ó. Eu vou fazer uma montagem primeiro. Pra saber direitinho onde eu vou colar, ó. O love. Aqui, ó. Só o colar que eu vou deixar. Então, eu vou usar a cola pano. Ela também tem rumbi com aplicador. Faz um teste primeiro. Então, eu já vou colando. Vou colocar aqui. Aqui, na resina, também é ótima cola. Porque fala, ah, será que na resina cola? Cola. Não desgruda mais. Aqui nos passarinhos, ó. Passa. Não tem problema, ó. Aqui. E essas florzinhas, eu pus uma sim e uma não, ó. Uma aqui. E essas florzinhas, eu pus uma sim e uma não. Então, aqui, aqui. Não vai ficar muito carregado de flor. Aí, na moldura, ó. Carrega mais na cola por causa da renda. Passa a cola. Quem quiser, pode colocar uma foto de uma pessoa aqui, ao invés de deixar a flor. Fica muito bonito. E olha aqui, ó. Vai demorar um pouquinho pra secar. Mas a secagem é muito rápida. Essa cola é muito boa. Aí, eu vou pegar o colar. E vou passar aqui. Cola também, colar? Cola. Essa cola, cola tudo. Eu vou por aqui e aqui. Aqui, eu não quis passar cola, porque eu quero deixar ela solta. Então, agora, o que eu vou colar? Eu vou colar as pérolas. Então, aqui tem as pérolas soltas. Mas tem aquelas de tirinha. Então, eu vou passar cola aqui, ó. Eu já passo até inteirinha. Aí, eu vou pegar. Tem o palitinho. Mole aqui, que fica mais fácil de pegar, ó. E vou colando. Aqui, ó. Na volta inteirinha. E eu vou colocando nos detalhes também. Não só na volta da caixa. Eu vou colocando aqui. Eu coloco na moldura, ó. Eu adoro perla, sim. Eu, se deixar, eu coloco em tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, onde eu não coloquei, a florzinha, eu coloco perla também. Que dá um charme. E essa caixa usa muita perla. Mas também só nessa parte. Não vai me colocar no meio daqui. Já fica muito carregado. E aqui também, ó. Eu coloquei uma perla. Aí, fica de gosto de cada um, né? Ai, pro... Não quero colocar, Vicky. Quero colocar em outro lugar. Então, aqui, eu vou pegar outra tampa. Pra poder mostrar pra vocês. Então, aqui, o que eu fiz? Coloquei já a perla. O colar já tá bem seco. Tá vendo que eu deixei meio solto? Porque fica bonito, fica charmoso. Coloquei a perla todinha em volta. Aqui. E coloquei a renda, ó. Que é de florzinhas também, ó. Fica muito bonito colocar na volta inteira. Aqui. Então, aqui, o que eu fiz? E na parte de baixo da caixa, ó. Eu coloquei, aonde foi a emenda das quatro flores. Eu coloquei todinha de perla, ó. Então, tem uma florzinha aqui de guardanapo. E fiz isso na volta inteira. Dá pra ver, ó? Aqui, ó. Na volta inteirinha. Ficou assim. E dentro, eu fiz o extenso e coloquei a perla também, ó. Tá vendo, ó? Então, ficou super charmosa. A perla, ela dá um charme total. E fora a tinta, lógico, né? Porque você viu o brilho que ela tá, ó. Então, é por dentro da caixa também eu coloquei. Com brilho. Aí, agora, ela está prontinha a nossa caixa. Aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo passo a passo. Que é o Sabe Chique. E obrigada. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho